O Gepatri, grupo que investiga crimes contra o patrimônio, conseguiu realizar a prisão do suposto elemento que teria cometido o assalto na Avenida Santa Rita, em uma drogaria. Esse fato aconteceu no centro, na cidade de Itumbiara. Vamos saber com o doutor Rogério como é que foi essa ação. Doutor, como o Gepatri conseguiu chegar a ter esse suspeito? Sim, no dia 12 de outubro aconteceu um roubo no estabelecimento comercial aqui na farmácia, no centro de Itumbiara, que é onde os miliantes utilizaram-se de arma de fogo e conseguiram subtrair diversas pertences das vítimas, entre eles, dinheiro da própria farmácia. Então, tendo em vista a atitude energética com que foi utilizado para a prática do roubo, o Gepatri assumiu o caso e, menos de 15 dias depois, aconteceu um outro crime com as mesmas características dos indivíduos e também com o mesmo modo desoperante. Ou seja, um rapaz de porta de uma arma de fogo rende o caixa da farmácia, vai até o cofre e rouba o dinheiro de lá. Então, o Gepatri, tendo em vista as imagens que continham no circuito interno da farmácia, conseguiu identificar que o rapaz não residia aqui em Itumbiara, ele deveria residir aqui nas cidades vizinhas. Então, fizemos algumas investigações aqui, onde conseguimos identificar em Arapurão o indivíduo com as mesmas características da apontada na filmagem. Então, as vítimas reconheceram ele através de fotografia como sendo o autor do crime de roubo. Você vem sempre em Itumbiara? Às vezes eu venho, às vezes eu venho pagar conta, alguma coisa, mas roubar, nunca roubei nada de ninguém. Então, ali naquelas imagens do circuito interno, não é você não? Não. Isso aqui lá, não é eu, não sou eu, com certeza. O que você faz, profissão? Eu estou afastado pelo INSS. Mas qual que é a sua profissão? Auxiliar de produção. Você trabalha em Arapurão mesmo? Não, eu trabalho aqui em Itumbiara. Está encostado? Eu estou afastado. Tem arma de fogo? Não, nunca, nunca, nunca peguei em uma arma. Tem passagens pela polícia? Nunca, nunca passei pela polícia. Nunca. É só isso. O que vai acontecer com ele? Sim, se condenado, ele, por causa da crime de roubo, pode chegar a 10 anos de prisão. Como são dois, somados, pode chegar a 20 anos de prisão. E no caso em questão, ali no momento do roubo, ele estava portando uma arma de fogo. Exato. Ele portava no primeiro, se não me engano, ele portava um revólver, o cargo 38, e no segundo roubo, ele se utilizava de uma pistola. Parabéns, doutor Rogério, o fato é esse. O Gepatri está investigando crimes incessantes que tendem a acontecer na nossa cidade e colocando esses meliantes no lugar devido, ou seja, atrás das grades. Parabéns, doutor Rogério, o fato é esse. Parabéns, doutor Rogério, o fato é esse.